A CIDADE NO BRASIL Eu não vou te dizer o que você quer dizer... Para que você tenha sido um novo acontecimento... Eu não vou te dizer o que você quer dizer... Eu sempre me perguntei... Eu não me perguntei... Eu não me perguntei... Mas isso é um acontecimento que eu te ensino... Eu não sei o que você tem, mas não sei o que você tem. Você não está bem. Uchiha Itachi! Você está morto, mas... O que é que está acontecendo? Eu... Você não sabe. Você não é完璧. Você não sabe. Você não é完璧. Se você não é完璧. Se você não é完璧, se você não é完璧. Então, o que é agora? Você, o que é que eu fiz? E No tempo, o meu cérebro... Não existia. Não existia. Não existia. Eu... Esses suas lembranças estão sombrando ao seu corpo. Até mas... Não existia uma lembrança já que existem. Isso é o meu irmão, que era o meu irmão, que era o meu irmão. Naquele momento, naquele lugar, eu existia, certamente, como o兜. Como se transformou, o meu irmão não mudou. E o meu nome também não mudou. Eu era o meu irmão. Eu era o meu irmão. Eu não sei se serão útas, mas eu não sei. Mas eu não sei o que tanto, como eu não sei. E não sei o que eu sou? Mas... eu não sei se vai acabar. Então, eu não sei. Devemos ter sido. Então... Não é um bom風. Gai, que você veio? Então, Kakao, onde está o Nardo? NARUTO E aí Mas, apenas um um dos de um dos. Ah... Se não derrubar, mas há um caminho. Por que eu vou lá. E aí Eu vou lá. Eu vou lá. Então, o que é isso aí? Aqui é o Black Lives Matter. Eu acho que vai lá. Eu acho que vai lá. Ob der alleine gegen Madara klarkommt. Das ist so die Sache, ne? Es kommt alles darauf an, ob er noch irgendeinen Ass im Ärmel hat und ich komme nicht dazu, auch nur irgendwas zu machen hier. Habe ich ihm überhaupt schon Schaden gemacht? Wow. Wow. Ich habe auch keine Items. Ok. Das reicht allem aus. Oh. Und mein Akku ist leer. Kleinen Moment. Madara, ich habe keinen Akku. Ich kann mich nicht bewegen. Ok. Bin wieder drin. Ob ich wirklich in den Kampf reinkomme, ist allerdings die Sache. Er sagt mir zwar gerade zum erwachen Dreieck halten und ich versuche es auch, aber er macht es mir nicht einfach, weil er ziemlich hyperaktiv ist. Er ist ja auch immerhin Madara im zehnschwänzigen Modus. Ja komm. Ich versuche ihn mal da ein bisschen Schein zu machen, weil mein Erwachenmodus wird auch nicht ewig wirken. Und im Bike... Der weicht mir einfach zu oft aus. Und er hat ja auch keine Ausweichleiste. Also... Werde ich automatisch sterben? Es gibt fast nichts, was ich dagegen machen kann. Außer einen neuen Versuchwagen. Ich schau mal. Eu vou fazer isso. Irgendjemand não quer, que Madara ganha. Esse Kampf é realmente não tão fácil. Eu sei dizer. Eu sou eu não sou um fan de Guy's Moveset. Mas isso também não é muito importante, que Madara é agora, que Madara é agora. Eu posso não conseguir mais um combo. Você se vê, a toda hora ele está lá. E eu posso mais 4x mais 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 mais, mas mais umendente. Isso é o problema aqui. Eu posso não conseguir mais Chakra sabbalm? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?